depois de um jogaço na Arena da Baixada. Meus amigos, que jogo aconteceu na Arena da Baixada? Um jogão! Eu posso até falar, eu até me arrisco a falar que um dos melhores jogos desse campeonato brasileiro. Um jogo bem jogado, um jogo onde as duas equipes quiseram jogar pra frente, quiseram jogar futebol, e foi o que eu disse aqui pra vocês e volto a repetir. Quando esse meio campo do Bahia joga aproximado, quando esse meio campo do Bahia joga junto, e quando eles estão em um dia inspirado de decidir jogos, acontece o que aconteceu hoje. Pouquíssimos, pouquíssimos times do Brasil vão até a Arena da Baixada e ganham do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Pouquíssimos, e ganham, e não ganham com a zero e com sufoco, e não ganham, o Bahia jogou, ganhou com propriedade. O Bahia jogou e ganhou com propriedade. Se você ainda tem dúvida que esse Bahia vai alçar coisas grandes, a dúvida acabou. Nenhum time, nenhum time vai na Arena da Baixada, nenhum time esse ano foi na Arena da Baixada e fez o que o Bahia fez hoje. Nenhum time vai lá em Curitiba e coloca o Atlético Paranaense. A torcida do Atlético Paranaense ficou estupefata. A torcida do Atlético ficou estupefata. Eles ficaram, o que está acontecendo? Que time é esse que está jogando? Que coloca a gente na roda a todo instante. E aí quando a gente achou que o Atlético foi e diminuiu, que o Atlético poderia de alguma forma colocar uma pressão, cara, o que mais encanta é o seguinte, é um Bahia que sabe sofrer. É um Bahia que não se abate com os gols. Fato é que pouquíssimos times vão até a Arena da Baixada e vão ganhar de forma tão contundente como o Bahia ganhou hoje da equipe do Atlético Paranaense. Quer assistir o jogo junto comigo? É o Clóvis Vieira, o comentarista polêmico que vai subir agora. Clóvis, aplausos para esse jogo de hoje entre a equipe do Bahia e também a equipe do Atlético Paranaense. Meu irmão, que jogada, dá gosto de ver esse Bahia jogar, Clóvis. Falar o quê, né? Ô, Jean, viu, Jean? É só ser simples que dá certo. Biel, que partida, hein? Ó, jogou em três tapetinhos, ganhou em dois, hein? Ganhou em dois, hein? Ganhou do Botafogo e ganhou do Atlético Paranaense. Uma partida maiúscula do Bahia, uma partida forte, sólida. Uma partida que o Rogério Senna mexeu no time, colocou um time mais veloz, mais leve, sintético, porque a grama corre mais. E o Bahia triunfou tranquilamente em cima do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, até agora, não sabe o que aconteceu. E eu volto a repetir a vocês desde quando começamos as nossas lives. O Bahia vai para a Libertadores na fase de grupo. E se der em brecha, vai ser campeão brasileiro, porque tem time para isso. Hoje, tudo deu certo. Marcos Rocha pegou tudo, a zaga perfeita. Juba, muito bem. Tassiano, não pode perder esses gols, Tassiano. Tem que ser letal, como vocês foram hoje. E o Jean, hoje, resolveu jogar o que ele sabe? A simplicidade. Foi espetacular no segundo gol e depois jogou uma partidaça. E o Juba, foi sem querer. Juba, parabéns, tem que tentar mesmo. Hoje, o Atlético Paranaense está assim, que tempestade é essa que veio passar aqui? É a tempestade do Bahia. A tempestade do Atlético. Clóvis, eles não entenderam nada. Eu estava vendo na cara dos torcedores do Atlético, porque eles são soberbos. A torcida do Atlético Paranaense é uma das torcidas mais soberbas que tem do futebol brasileiro. E eu fui inúmeras vezes na Arena da Baixada. São soberbos, te olham lá de cima para baixo. São soberbos. Irmão, a carinha deles, a carinha deles, vendo assim, o que está acontecendo? Que time é esse? Que time é esse? Que vem aqui e está botando a gente na roda? Que time é esse que vem aqui e está jogando o que está jogando? Deixa eu só ler aqui. O Rick Alves, abraça, irmão. Estamos juntasso. Ele botou aqui, ó. Talvez, muita gente não saiba, mas o projeto do City não é para este ano. O que estou vendo é surreal. Cara, tenho 53 e vi meu Bahia ser campeão 88 e 89. Rick, se orgulhe, irmão. Se orgulhe. E foi o que eu disse aqui anteriormente, Rick. Vou voltar a repetir. É um projeto de meses, Clóvis. É um projeto de meses. O Flamengo está nesse patamar agora porque o Flamengo está aí há 5, 6, 7 anos tentando chegar, né? Ganhando dinheiro e vendendo jogador. É um Bahia com um projeto de meses. Já está chegando já nesse patamar de brigar pelo Campeonato Brasileiro. E deixa eu lembrar, tá? O Bahia está na Copa do Brasil ainda também. O Bahia está na Copa do Brasil também. É um Bahia que está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro. E na moral, ninguém tira essa vaga do... Ninguém tira essa vaga do Bahia da Libertadores para o ano que vem. Ninguém. Aí Libertadores é outro patamar. Aí tem que vir reforço qualificado. Não se joga. Não se joga. Com um time de Série B a Série A, não se joga um time de Copa do Brasil a Copa Libertadores. Mas, irmão, cara, está dando gosto de ver o Bahia jogar. Está dando gosto. É um Bahia, Clóvis, que não se desespera. O jogo pegado, o jogo corrido. E o Bahia não se desespera. Eles tocam com tranquilidade, de pé em pé. De pé em pé e com tranquilidade. Cara, se tivesse o Muniz ali, nada contra o Everaldo. Se tivesse o Muniz ali, se tivesse ali o Mastriani, se tivesse um Vegete ali, sabe? Irmão, era gol toda hora, Clóvis. Era gol toda hora. E aí que eu volto a falar. Everaldo, chama a porcaria da responsabilidade. Bate na porta lá da sala do Rogério Senna e fala assim, Rogério, eu sei que você gosta que eu me movimente. Mas eu quero ser o homem gol que você está precisando. Eu quero ser esse cara, porque eu sei fazer isso. Eu joguei assim. Eu quero fazer isso. E é isso que o torcedor quer, irmão. Gol de bico, porra. Gol de bico, gol de bico. É gol. É gol. Hoje o Bahia iniciou o jogo abrindo o placar com gol de bico. E valeu tanto quanto os outros três gols ali que o Bahia fez. É isso. Não tem que ficar enfeitando. Não tem que fazer golaço. É gol. Seja ele como for. Não é isso, Clóvis? Exatamente. É o que a gente pediu. É aquilo que a gente falou no domingo. O Jean acertando aquele gol contra o Palmeiras. O placar era outro. O Bahia venceria. Hoje o Bahia com o segundo time. Com o segundo pelotão mais leve. Com o Depena. Sem o Évitor Ribeiro. Sem o Caio Alexandre. O Rogério Senna tem que ser parabenizado devido a minutagem dando corretamente. O time era mais leve. E o Bahia aniquilou o Atlético Paranaense. O Bahia triunfou com a facilidade. Há muito tempo eu não vejo uma equipe fora do ex-sul-sudeste. Ou melhor, eu não vejo uma equipe ganhar o Atlético Paranaense de 3x1. Com sobras sem problema algum dentro da Arena Baixada. O Bahia hoje demonstrou para todos os times que essa história de sintético é balelo. O Bahia veio, triunfou, jogou bonito e com um time misto. Não era o time principal, era o time misto. Porque o Rogério Senna teve que fazer arrevesamento de minutagem. Pois os jogadores podem estourar e a batida está sendo muito forte. E hoje as mudanças foram muito boas. O Biel, para mim, o melhor jogador em campo. Destruiu a defesa do Atlético Paranaense. Eles estão tendo pesadelos com o Biel. A defesa muito sólida. O Marcos Felipe, muito tranquilo. O Marcos Felipe parecia o Neuer da Alemanha. Com uma tranquilidade fora do comum. A zaga do Bahia. Olha, é gosto de ver. Hoje à tarde eu vi Holanda e Inglaterra. O jogo do Bahia, o futebol do Bahia. Não desmerece nenhuma seleção europeia, não. Jogou de bonito, com categoria, botando na roda. Toca aqui, toca ali. Está comigo mais, não está mais. Pega aqui. E fez 3x1 com autoridade. Vitória. Vitória não. Triunfo convincente. Triunfo elegante. E triunfo forte. Mostrando a todos no Brasil que o Bahia está forte. E com a Libertadores chegando. Aí, contratações pontuais. E não podemos esquecer. O Flamengo falou que esse ano ia gastar 380 mil. O Bahia falou que era 600 mil. E não gastou ainda, hein. Vai gastar no momento certo. Agora o Bahia tem que contratar jogadores de peso. Esse time é um patamar. A Libertadores, esse time vai ter que ser um patamar a mais. Eu tenho certeza que o Bahia vai fazer isso. O triunfo de hoje deixou bem claro. O Bahia vem para ser campeão brasileiro, se deixarem. E para ir para a Libertadores fase de grupo. Demos um membro aí, Jonas. Exatamente. Faça igual o Bahia é campeão aqui. Para ajudar a gente, meus amigos. Aqui, deixa eu falar uma parada para vocês. Evidentemente que tudo aqui tem custo. O microfone, a câmera. Tudo tem custo. Tudo tem custo. Tudo tem custo. Mas a gente não fica pedindo superchat, não. A gente não fica pedindo, não. Você mande se você puder mandar. Você mande se tocar no teu coração que dá para você mandar. E para poder ajudar o nosso trabalho. Inclusive, parte deles, a gente vai tentar ir para Salvador. Para poder fazer a cobertura em loco do jogo. Que eu acho que vai ser o jogo mais, o jogo do ano entre Flamengo e Bahia no segundo turno. Eu, Léo Andrade e Clóvis Vieira estão tentando, fazendo de tudo para poder ir para a Arena Fonte Nova. Para poder fazer esse jogo. Então, torne-se membro aqui do canal, igual o Bahia, que você já vai ajudar a gente muito. Vai ajudar demais a gente. E tem uma galera que está pedindo o Pix aqui do canal para poder ajudar a gente. O Pix está na tela aí, ó. Está aí o Pix, é o número de telefone. 998-39-1330. Obrigado aí pela moral e obrigada. A gente não vai ficar pedindo super... Aqui a gente não pede superchat. A galera manda e se disponibiliza para poder ajudar. Isso aí tem que partir de coração. A gente vai ler o chat. Evidentemente, vindo superchat. A gente vai dar prioridade ao superchat. Mas a gente vai ler todos aqui no chat. Independente de ser superchat ou não. Está bom, meus amigos? Olha só. Deixa eu falar uma parada. Deixa eu falar. Clóvis, hoje o Bahia sacaneou o Atlético. Teve uma mensagem aqui, ó. Desse camarada aqui, que é o Vitor Paulo Gonçalves. Ele fala o seguinte. O Bahia hoje brinca com seus adversários. E é total. O Bahia brinca. Isso aqui eu vou botar na thumb do vídeo de amanhã de manhã. O Bahia, quando quer jogar, brinca com seus adversários. Sabe por quê, Clóvis? É um Bahia que parece que está jogando FIFA. É um Bahia que toca bola de um lado para o outro. Faz o adversário se pogirar bola. Faz o adversário balançar, como diz na linguagem do futebol. É um Bahia que não se desespera. É um Bahia que parece, quando a gente está jogando FIFA com o nosso priminho mais novo. Que você deixa ele jogar. Que você vai deixando ele jogar para ele sentir que está no jogo. E aí, quando você fala assim. Agora eu quero ganhar. E tu vai lá e aumenta ali a intensidade. E você vai lá e ganha o jogo. É esse Bahia, cara. E sabe o que me encanta mais? Dentro do passe. Dentro do toque de bola. O que me encanta. A Arena Fonte Nova lotada. Mas tem algo nesse Bahia que me encanta e me encanta para caramba, irmão. Que me encanta e que me encanta muito. Sabe o que é, Clóvis? É um Bahia que não se desespera. É um Bahia que não se desespera. É um Bahia que tomou um gol. Qualquer time. Qualquer time, Clóvis. Que tomasse aquele gol de cabeça que o Bahia tomou. Qualquer time. Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Qualquer time. Ia todo mundo recuar. Ia ficar os 11 para trás. Ia ficar tomando o tempo todo pressão para torcer que o jogo acabasse 2 a 1. O Bahia desesperou, Clóvis? Não. O Bahia falou assim. Opa, a gente tomou o gol aqui. A melhor forma de você manter o adversário longe do seu gol é você levando essa bola para o ataque. E o Bahia não mudou a sua maneira de jogar. Tomou o gol. O Atlético tentou fazer uma pressão e o Bahia não mudou a sua maneira de jogar. Ficou trocando passes de um lado para o outro incessantemente. Fazendo o Atlético correr atrás da bola. E quando o Atlético piscou, o Bahia foi lá e fez o terceiro e matou o jogo. E aí, meu irmão, novamente a transmissão mostrou arquibancada. Um monte de torcedor com cara de bunda. Um monte de torcedor com cara de paspalho na Arena da Baixada, Clóvis. Isso aí, Jonas. E demonstra que o Bahia tem o melhor futebol. A gente sempre fala que o melhor futebol jogado do momento é o do Bahia. O Flamengo e o Palmeiras são letais. Essa é a diferença. O Bahia não. O Bahia joga futebol. O Bahia encanta. O Bahia, dentro dos seus domínios, quando está jogando tão bem, faz muito bem. E você, torcedor baiano, não se esqueça. Final de semana, os próximos dois jogos são na Fonte Nova. É o Cuiabá e o Corinthians. Lotem. Transbordem a Fonte Nova. Esgota, esgota. Fala para o City. Tem que arrear isso aqui e fazer um estádio de 100 mil pessoas. Porque a Bahia é o mundo. A Bahia demonstra para todo mundo. Não é à toa que a Alemanha foi campeã. Porque a Alemanha foi para a Bahia. Então, vocês encham a Fonte Nova. Fote o grito na garganta. Bom com tudo. Porque esses dois jogos vão ser fundamentais. Se o Bahia, aí a gente faz a crítica, a gente bate e a gente também elogia. Se o Jean não tivesse feito aquele lance no Palmeiras, o Bahia poderia ser líder hoje, Jonas. Líder. Dormindo na liderança. Mas, futebol é assim mesmo. O mais importante é o Bahia ser líder na 38ª rodada. E sabe o maior de tudo? É um Bahia que está pecando em jogos onde a grande maioria dos times vão perder pontos. É um Bahia que deu uma vacilada quase que no último minuto contra um Flamengo. É um Bahia que vacilou contra um Palmeiras, mas o Bahia não tem vacilado em casa. É um Bahia que quando enfrenta times como Atlético Paranaense e como Atlético Mineiro, joga futebol. Então, o Bahia está perdendo pontos para times que a grande maioria vai perder. Entendeu, Clóvis? Então, assim, ir lá e perder para o Palmeiras, beleza, o Bahia foi lá e perdeu para o Palmeiras. Beleza. Beleza, show de bola. Foi aqui e perdeu para o Flamengo. Cara, 95% vai no Maracanã e vai perder. Mas o que o Bahia está fazendo de time campeão é ganhar em casa. Clóvis, o Bahia não perdeu em casa não, irmão. O Bahia não perdeu em casa. A última derrota do Bahia em casa foi contra o GQE e foi o Sub-20 no Campeonato Estadual. No Campeonato Estadual. E a gente falou aqui, o que falta para esse Bahia é efetivamente jogar fora de casa a mesma forma que joga em casa. Eu vou trazer as estatísticas, Clóvis. Olha só. Vamos lá, 49% para o Bahia contra 51 passes, aliás, finalizações. Olha como a letalidade, Clóvis, faz a diferença. Finalizações, Clóvis. Olha, meus amigos, olha isso que eu vou falar agora. Olha isso que eu vou falar agora. Olha como a letalidade que a gente cobra aqui é importante. Chutes, finalizações na partida. Atlético Paranaense. 19 finalizações. 9 no gol. Fez um gol. Bahia, 7 finalizações. Das 7, o Bahia chutou 5 no gol e fez 3. O Bahia chutou 7 vezes ao gol. 7 vezes ao gol. E só perdeu 2 oportunidades. As outras 3 parou no fundo da rede. Olha como a letalidade que a gente cobra aqui é importante. E hoje foi fundamental para essa vitória do Bahia. 8h30 da manhã, vídeo aqui no canal. A gente volta 1h da tarde. Léo Andrade amanhã está aqui também no gol de placa da tarde. E o melhor pós-jogo do YouTube está de volta no sábado, às 18 horas. Acabou o jogo. A gente entra ao vivo. Abraço. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti